Bom dia, gente! Olha que lindo já acordar com arco-íris no céu. São seis e quinze da manhã, tô esperando o jardineiro e olha que surpresa linda, tava ali na janela da cozinha lavando um negócio pra fazer o café e eu olho pro céu. Olha que maravilha! Bom dia pra vocês! Vamos começar um vlog de jardinagem de plantas que vocês adoram. Deixa eu mostrar pra vocês o estado dessa grama, gente. O tempo não tava bom e a grama já tava começando a precisar cortar. E aí eu liguei pro jardineiro só que ele não tinha vaga, então cada vez mais o jardim foi ficando pior, né? Mas já já eu atualizo vocês porque vocês sabem que ele é super rápido e eu venho mostrar também as plantas. Muita gente pediu pra eu atualizar as plantas, então eu vou mostrar tudinho relacionado a isso. A minha orquídea Ludizia, que é a Ludizia discolor, floresceu, mas já terminou, já tava com a haste seca, então eu vou cortar. Eu acho essa planta maravilhosa, mesmo quando ela não tem flor. Dá uma olhada nessa folhagem, que coisa linda! Eu amo essa planta! Pra mim é a orquídea mais linda que tem. Eu sei que alguém pode perguntar como é que eu corto, eu não tenho técnica não, tá? Eu simplesmente aparo a haste, tá vendo? Corto ali a parte que tá seca. E essa orquídea tá aqui nessa mesa desde quando eu comprei, tem aproximadamente uns três anos, e todo ano ela floresce. Eu tô até precisando trocar de vaso, porque esse vaso já tá pequeno pra ela. Eu vou só esperar. Tava esperando, né? Esse período da floração, que tava linda, maravilhosa, mas agora eu já vou começar a providenciar. É que eu gosto tanto desse vaso, eu acho ele tão bonito, eu acho que combina com a decoração. Então eu não tava querendo mexer, mas não tem jeito não, tá ficando muito apertado. Olha como é que ela tá caindo. Oi, gente, tô dando sequência no vlog no dia seguinte. Como vocês podem ver, olha, a grama já tá toda cortadinha, o jardim tá lindo, e eu já vou passear ali com vocês pra mostrar as novidades. Mas hoje de manhã eu acordei com uma chuvarada. Eu tô até impressionada com esse céu, porque não tinha cara de que ia fazer um tempo tão bom. E aí eu coloquei todas as suculentas aqui pra elas pegarem sol, ou melhor, pra elas pegarem chuva hoje de manhã, e eu tenho que reorganizá-las no lugar, porque essa aqui, por exemplo, não gosta de sol, essa aqui também não. Então, eu vou aproveitar que elas saíram daqui, vou dar uma limpeza, e vou depois colocá-las aqui novamente, dar uma organizada. Desculpa o barulho, gente, tem obra aqui próximo à minha casa. Sempre tem obra aqui, né? Vocês sempre me ouvem falando isso. Mas é realmente, agora é uma... é bem perto mesmo. Então, é isso. Deixa eu organizar isso aqui, deixa eu arrumar isso aqui e já mostro pra vocês. vocês. Vocês lembram que eu comprei isso aqui, ó? Já tem um tempão, só que eu nunca cheguei a replantar. Tá bagunçado ainda, tá? Ainda tô arrumando. Coloquei já algumas plantas pra cá, mas eu também preciso tirar, porque eu vou distribuir aqui no móvel. Mas eu tô pensando em plantar uma suculenta aqui. isso aqui também eu já tenho há tanto tempo, esse... esse... como é que fala? Não suporte, não. Substitui aquelas correntes, é de aço, sabe? Então, tava guardado também há um tempão. Eu vou aproveitar pra usar pra colocar aqui nesse vaso. E eu quero escolher uma suculentra... uma suculentra... uma suculenta pra colocar ali. Essa aqui tá tão bonitinha, né? Eu não sei, eu tô na dúvida de qual eu vou colocar. É que eu fico com pena, sabe? De tirar, porque elas estão tão bonitas. E acabar matando a bichinha. Ah, tem essa aqui, olha. Essa aqui gosta de sol também. Isso aqui é a calanchói pendente. E aqui ela não tá muito bem, tá vendo? Eu coloquei uma folhinha aí, um galinho pequeno. Até desenvolveu, mas eu acho que vou tirar daqui. E vou colocar nesse vaso. Não sei, eu quero algo que não tenha muita manutenção, que não precise de muitos cuidados. É inacreditável, mas os dois vasos idênticos que estavam aqui nessa parede, caíram no chão e quebraram com um intervalo muito pequeno entre um e outro. Eles ficavam aqui, olha, nesse furinho, onde tem esse parafuso aqui, nessa parede. Tá vendo? Também quem já acompanha o canal há mais tempo, lembra quando eu replantei essa suculenta aqui, ó. Que ficava num vaso, aí eu coloquei aqui no tempo e ela tá super adaptada. Já encheu, já tá bonita, já tá rígida. Mas eu tô pensando, então, eu vou pegar esses dois. Aliás, eu não sei se eu pego os dois ou se eu pego um só. Olha como é que tá bonito esse galinho aqui. Esse é o que tava ali no outro vaso, eu coloquei aqui. Eu acho que eu vou pegar essa plantinha pra colocar ali naquele vaso do passarinho. Ai, gente, finalmente eu decidi, depois de tantas opções, essa aqui também tava lá no canil, onde eu guardo as suculentas, né, que ficam no tempo. E onde eu guardo, onde elas ficam. Olha como é que esse vaso também tá precisando de manutenção. E por ela ser pendente, tá vendo? Acho que essa aqui vai ficar mais bonitinha nesse tipo de vaso. Então, é essa aqui que vai pro vaso de pássaro. Vou fazer a limpeza e vou replantar ali. Eu ainda não acabei de arrumar, mas quando eu fui lá no canil pra buscar aquela muda que eu plantei no passarinho, que eu já vou mostrar, eu vi essa aqui que já tinha bastante tempo que eu não lembrava dela. Olha como ela tá linda, gente! Olha a qualidade dessa folha! Tá muito bonita! Depois de muito pensar, de muita indecisão, eu coloquei essa aqui que eu mostrei que tava bem feinha. Na verdade, eu nem usei ela toda, porque o espaço aqui é pequeno. Então, eu replantei as que sobraram no vaso, mudei a terra. Eu preciso dizer, mais uma vez que eu falo isso em todos os vídeos, eu não sei nome de suculenta e eu não me preocupo em saber, porque isso pra mim é totalmente desnecessário. Mas eu coloquei aqui, olha, nesse suporte, deixa eu me afastar aqui pra vocês poderem ver. Que fica aqui no muro que separa o deck do canil. E eu espero que, quando ventar com mais força, esse vaso não bata ali, porque esse suporte, ele é curtinho, tá vendo? Ele tem o ferro ali bem curtinho. Se eu começar a perceber que tá muito arriscado, eu troco, coloco um que seja um pouco maior, porque eu tenho medo, né, que com o vento acabe batendo aqui e vai quebrar o vaso. Mas eu achei que ficou bem bonitinho. E eu não consegui colocar aqui, porque não tem sentido. Esse furo aqui não tá sustentando. Outra que eu preciso mostrar é essa planta aqui, o meu rabo de macaco. Eu mostrei quando eu fiz o replante, né, quando eu comprei. Ele era pequenininho, hein? Olha como tá enorme. Já tá cheio de galinhos novos aqui, olha. E eu coloquei a casca de pinos por causa dos passarinhos. Se não, eles ficam fazendo bagunça aqui, derrubando a terra toda que fica aqui no vaso. Mas olha só, já tá bem grandão. Eu adoro essa planta. Tô super feliz, porque elas se adaptaram bem. Tanto essa aqui, quanto esse aqui, que é o rabo de gato. Um monte de gente falou pra mim, né, que eu quando comprei na loja de plantas, disse que era rabo de macaco amarelo. Mas um monte de gente falou pra mim que não, é rabo de gato. Então olha também como ele tá grande. Já tem haste nova ali. A haste não, é... Muda nova. E aqui, ó, tá bem grandão. Essas suculentas ficavam penduradas. Eu tenho um vídeo bem antigo, eu vou deixar aqui no card. Mas eu tirei de lá e passei a colocá-las aqui, nesse banco. Porque além de decorar, eu acho que aqui tá melhor pra elas. Essa aqui também ficava pendurada. Eu fiz a manutenção, trocando a terra e tal, mas, pelo visto, já tá precisando novamente fazer isso. Essa aqui, olha, tá com florzinha que vai abrir. Mas já deu a floração. Então já fiz a manutenção do vaso, já tirei todas as flores que secaram. Quem me acompanha no Instagram sabe que uma rolinha estava tentando fazer um ninho na bicicleta do Fábio que tava guardada na lavanderia. Que tá não, que fica na lavanderia, pendurada no suporte. E a gente teve que tirar, né, o projeto dos matos que estavam ali porque, gente, senão ele não ia ter como usar a bicicleta. Então, ainda não tava nem o ninho muito formado, mas a gente, o Fábio, tirou dali o pouco matinho que ela tinha começado. E ela mudou de lugar, gente. Tava aqui sozinha. Aí chegou a outra. E agora estão os dois ali. Não sei se é macho, se é fêmea. Mas olha só. Eu acho que eles estão fazendo um ninho. Então, ali é um tempão. Tão bonitinhas. Bom dia, gente. Por que eu optei em fazer um vlog no jardim? Porque as plantas têm as suas fases. E no dia que eu mostrei que eu coloquei as suculentas ali na escada, pra elas pegarem chuva, a ira estava totalmente fechada, porque essa aqui não é uma planta que fica florida por muito tempo. Ela abre e fecha. E hoje ela amanheceu assim. Eu adoro essa flor. Eu acho essa flor linda demais. Tanto a cor quanto o modelo. Não, como fala? O estilo, olha isso. Ela parece um pouco uma orquídea. Vocês acham? Vocês concordam comigo? Não sei. Talvez essas folhas viradinhas aqui, ela me remete à orquídea. Eu acho ela maravilhosa. É uma planta também super resistente. Aqui nesse cantinho não bate muito sol. E mesmo assim, ela está bem adaptada. Quem está há mais tempo aqui no canal, já acompanha meus vídeos, sabe que ela ficava em outro canto. Ela ficava aqui, olha. Nesse cantinho, onde hoje em dia está a alpinha. Essa aqui é a alpinha zerumbete. Ela dá uma flor branca que eu estou vendo aqui pela primeira vez desde que eu plantei. Ai, que emoção. Gente, eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto. É a primeira vez que ela vai florescer desde que eu fiz esse canto aqui do jardim. Que linda! Estou doida para ver. E essa aqui é a alpinha purpurata, que tem essa flor vermelha. também acho muito bonita. Olha isso aqui. Eu adoro esse contraste de folhas e cores, texturas. Já falei isso, né? Todo vídeo eu falo isso. Todo vídeo de jardim eu repito isso. Porque é bonito mesmo essa mistura. Olha, essa aqui tem as folhas rajadas com amarelo. Essas daqui são lisas. Aqui embaixo, que é uma espécie de calateia. Elas são pintadinhas de branco. Olha, com a parte de trás roxa. Essa aqui é a calateia triostar. Ela é bem branquinha. Eu acho maravilhosa. Deixa eu mostrar agora também. A orquídea. Olha que orquídea. Olha como está isso aqui. Sabe por que eu fico feliz quando eu vejo isso? Porque eu confesso para vocês que eu não sou muito de ficar dando adubo. Eu não adubo. Sabe? Eu até tenho, assim, para dizer que não. Raramente, assim, uma vez ou outra, eu lembro e acabo colocando o adubo. Mas é o tempo, é a natureza que se encarrega de cuidar e de deixá-la, assim, tão linda. É a própria água da chuva que molha. A não ser quando está um dia muito seco. Aí sim, eu venho aqui e molho. É muito linda. Muito linda. Passando aqui para baixo, eu vou tirar daqui, essa aqui é a orquídea grapete. Acho que está muito sombreado esse local. E eu estou tentando também fazer uma alteração aqui, fazer uma modificação. E eu vou tirá-la daqui. Acho que não está bom para ela, não. A folhagem está bonita, antes ela estava ficando bem verde, queimada. Mas ainda não acho que seja o local apropriado. E passando aqui abaixo da íris, eu tenho a bromélia. Essa bromélia midnight, que ela fica super bonita. Ela é um tom bem escuro. O meu jasmin manga também está dando sinais de que vai abrir. Olha isso aqui. Para essa parte aqui do banco, eu tinha comentado no outro vídeo, né? Que eu estava pretendendo colocar umas jardineiras aqui para plantar essas mudas. Aqui é o cingônio, essa aqui é uma maranta e aqui também uma maranta. Essa aqui eu não lembro o nome, eu sei que é só maranta. E essa aqui é chamada, conhecida como barriguinha de sapo. Então elas também estão bem adaptadas aqui embaixo, porque bate muita claridade, bate um pouquinho de sol. E é um local mais sombreado. Aqui, rabo de gato. Adoro também. Uma planta super resistente. Ela tem essa florzinha que parece uma pelúcia. Uma planta bem resistente também. Aqui em cima, azulzinha. Uma planta rústica também, fácil de cuidar. Bem resistente. E eu acho uma graça. Ela é simples, mas eu acho que ela é muito linda. Ela está toda florida. Fica uma graça. Mais uma vez falando de contraste, né? Olha só. O azul com o vermelho. Aqui também. Rabo de gato. Eu adoro essa planta. E aqui é a azulzinha. Muito linda. Vou mostrar de longe aqui. E aqui atrás é a helicônia. Que é uma planta tropical também que eu acho muito bonita. Também começando a dar sinais. Olha isso aqui. Sabe? Fica aquela flor. Que na verdade o nome correto é inflorescência. Mas fica pendente. Eu adoro essa planta. O meu jardim é um jardim mais voltado mesmo para as plantas tropicais. Essa aqui é o meu colar de rubi. Uma planta bem antiga também. Já tenho há muitos anos. Super resistente. Fácil de cuidar. Ela é uma planta que... Às vezes eu viajo. Quando eu volto ela está mais sequinha. Coloca a água. Tira os galinhos secos. E ela se recupera. Olha como ela está compridinha. E de vez em quando saem algumas florzinhas aqui. Uma florzinha amarela. Olha. Está vendo? Já tem até algumas mais secas. Mas é muito lindinha. Essa trandescante aqui. Eu acho linda também. Porque ela tem esse contraste, né? Dessas cores. Branco, roxo e o verde. Ela ficava ali no canil. Ela era uma muda bem pequena. E eu trouxe para cá. Ela se desenvolveu. Cresceu. Está bem adaptada. Está enorme. E agora deixa eu mostrar para vocês. Esse pedaço aqui com as suculentas. Finalizado, arrumadinho. Olha que lindo que ficou. Eu confesso para vocês que eu tinha bem mais suculentas. Mas hoje em dia eu enjoei um pouco, sabe? Conforme elas vão morrendo, eu não reponho não. E por incrível que pareça, essas daqui são as que eu mais gosto. Para não dizer que eu não compro mais, ó. Essa aqui eu comprei. Tem alguns meses. Isso aqui é uma mudinha da... Ai, como é o nome? Eu falei nela. Orquídea joia também, como ela é conhecida. Só me veio esse nome. Mas eu já falei dela. Tirei um galinho, coloquei aqui para dar para um amigo meu. Olha, está aqui já com um brotinho. Depois eu vou passar para um vaso maior. A flor de maio que eu disse que eu desistia dela, porque não sei cuidar. Realmente eu desisti, gente. Isso aqui, sabe o que aconteceu? Eu tirei ela do vaso para colocar o rabo de macaco. E coloquei nesse vasinho aqui, porque ela ainda era a única mudinha que, apesar de murcha, estava viva. Gente, a bicha gostou. Ficou, cresceu e até florescer ela já deu flor esse ano. Vai entender essa planta. Cuidava dela com todo amor e carinho. Estava nem aí para mim. Deixei ela de lado, olha só. Está aqui bonitinha. Ah, esse aqui foi o que sobrou daquela que eu coloquei no passarinho. Deixei aqui. E aqui embaixo eu coloquei aquela outra, né? Que eu ia colocar no passarinho, que é a calanchói pendente. Mas eu acabei desistindo, deixei aqui mesmo. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo tão pedido. Para mostrar as plantas e o jardim. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo a todos. E até a próxima. Tchau, tchau.